Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Deixa eu ver se tem pontos para distribuir. Acho que não tem, não. Cadê? Onde que é? Era aqui? Treino aqui, desculpa. Não, ainda não. Vamos lá? Fiorentino tem Viviano, Regazzi, Gonçalo, Savic, Davi Pizarro, Sissoko, Valero, Liadik, Llama, Jovetik e Rossi. Onaitrican, Jones, Cannavaro, Cafu, Maldini, Carrick, Anderson, Anik, Cristiano Ronaldo, Van Persie e Welbeck. Bora, então? Vamos lá, pessoal. Bora. Tem que voltar a ganhar antes que é pegar a liderança do Chelsea, hein? Boa. Saiu o Valero. Saiu o Valero. Isso, beleza. Abriu o jogo. Tá afastado o perigo. Cristiano Ronaldo. Ó, não. Nossa, velho. Foi o Welbeck que entregou a rapadura? Uxi. Nossa. Jovetik. Time dos caras, velho. Nossa, velho. E aí, Tim? Se socou. Savic. Timassi. E agora, olha o contra-ataque. É da Champions, né? É. Rei da Champions, hein? Cristiano Ronaldo jogando a primeira Champions. Ah, muito forte. Não vai dar pra pegar, não. Vamos lá, então. Bateu pra frente. Bom, Terce. Pode avançar. Na bola. Ó, o Jovetik. Jogador zaço. Rossi também. Não tirar, filho. Esquece. O cara tá com bola e tudo. Ó. 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 Bolão. Que pesaço. Uma defesa monstruosa. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Ah, o Welbeck. Que merda de passe, velho. Que bosta, mano. Essa é na cara do gol que você vem fazendo uma merda dessa, o Welbeck. É louco, mano. Aqui, ó. Ó. Bora. O que esse passe cumprido que ele fez? Pedido aonde? Vai em pé o bono lá. E pena. O Cristiano tava impedido? Tava não, filho. Aonde impedimento? Ainda eu que me preocupo sempre com o posicionamento, velho. Da bandeirinha que aparece pra mim. Acabou o primeiro tempo. Jogo pegado, hein. Isso aqui é jogo de bola, cidadão. Isso aqui não é lugar lindo, não. Será que não vai sair o cartãozinho agora, não? Juizão não fiz nem desculpe. Meteu a mão no bolso e vai amarar o cidadão. Se chocou? Olha a era lá. Vai, 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 vai. Galo a zero, por enquanto. Vamos pro segundo tempo. Deixa eu ver aqui na estatística. Chute a gol nenhum. Passe certo nenhum. Boa defesa nenhuma. Futebol zero. Tudo zero. O caramba, o cara tomou, velho. De chocou. Estão insistindo demais pelo meio. Pode abrir o jogo de vez em quando. Nossa. Chegou junto e em vez de pegar a bola, pegou o torno verde. Não vai desafinar, não vai desafinar. Nossa, ninguém toca a bola pra mim, né? Tá difícil. Nossa. Como os caras aí, rapaz, velho. Tá difícil sim. Rapaz pra cacete, mano. Aqui, ó. Tá, e o Anderson? Vamos jogar bonitos esse time. Ô, bonitão, põe capricho no passe, bonitão. Põe capricho no passe. Vamos, pê-se. Tocchiou o saqueiro na hora certa. O Valentim nessa época tinha um time massa também. Gente, é uma piada, mas naquela época... Os caras deitavam. Nossa, mano. Os caras tomam e voltam a bola. Ao pisar, ó. Tem que tomar cuidado que você é bom de bola, hein? O Jouberti que também é ótimo. Eu acho que ele não tá num bom dia. Assim como o United, né? Não tá jogando nada. O United fora de casa é muito fraco, né? Ó, que pena que o passe não chegou. Ixi. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o tiro de frente. Olha o cara vindo com tudo. Tá aí o Joseph Rossi. Belo corte da defesa. Né, liga. Vam, peste. Nossa. Olha lá. Xiu. Cristiano Roraldo. Fiz é de uma bola só pro monstro. Que colasso que o cara marcou, hein? Fiz é só de uma bola. Que saiu do placar. Tá bom na hora, hein? Ó. E esse cão gol de morte, cito. Olha a categoria. Ó. Sensacional pra quem faz um horror pra quem faz. O goleirão que deu roupa nessa, pelo amor da viaretinha. Tá valendo. 1x0. Não é problema nenhum. Não jogou nada o United de novo, hein? No mesmo esquema do Southampton. Pra qualquer coisa, pra qualquer lado. A única diferença é que tem um craque chamado Cristiano Ronaldo. É isso, mané. Que visão de jogo, hein? Vixi, ladito. Vai, vai, vai. Que não tá impedido, não. Ele não levantou, vai. Puta merda. Que sorte, mano. Ganhou na sorte. Ferentino empatava, velho. Que sorte. Boa. Cristiano Ronaldo, escolhido o melhor do jogo. Vamos lá. É, foi uma estreia que eu esperava, mas ganhei pelo menos. Atlético e clube. Que é o Atlético de Bilbao, né? Vai ser, clube. Vai ser, clube. Vamos lá. Frentar o Stokesit. Tomar uma água aqui, que hoje tá um calor do Saara. Tempo louco. Bora, então. 26 gols. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura